Um juiz federal de Pernambuco anulou a compra do pátio ferroviário das cinco pontas no Cais José Estelita pelo consórcio Novo Recife. A decisão atende pedido do Ministério Público Federal contra o Instituto do Patrimônio Histórico, Município do Recife, Novo Recife Empreendimentos e União Federal. Apesar de ainda caber recurso, a sentença já é considerada uma vitória dos movimentos sociais que há anos lutam contra a instalação de um grande empreendimento imobiliário numa área histórica da capital pernambucana. Mesmo sendo alvo de protestos da população, o projeto Novo Recife foi aprovado pela Câmara dos Vereadores. O empreendimento prevê a construção de 13 prédios residenciais e comerciais, onde hoje é o Cais José Estelita, uma área de mais de 100 mil metros quadrados entre o bairro de Boa Viagem e o Centro Histórico do Recife, onde fica o pátio ferroviário das cinco pontas, considerado patrimônio cultural. A área pertencia à Rede Ferroviária Federal e foi arrematada em 2008 pelo consórcio Novo Recife. A decisão da Justiça, divulgada neste fim de semana, determina que o poder público não deve autorizar qualquer projeto no entorno. Na sentença, o juiz Roberto Vanderlei Nogueira condenou a especulação imobiliária e afirmou que há muito mais valor histórico, paisagístico, ambiental, social e político a proteger do que as economias dos afortunados.